Então, o que ela quer de fato expressar com isso? Ela quer dizer que para você ter liberdade, e a Hannah Arendt também é uma teórica da liberdade, você precisa primeiro ter direitos. Não é possível ter uma vida ativa, como ela vai dizer nesse livro dela, que é o Mais Livro, principalmente no Brasil, não é possível você ter liberdade se não te for garantido o direito à liberdade. E aí ela faz um trocadilho quando ela vai dizer que nós só temos direito à liberdade porque quem fez as leis teve liberdade de criar os direitos. Então, parece que essa é uma colocação central dela para início de conversa, porque justamente a Hannah Arendt, ela é uma filósofa que viveu os horrores da guerra, da Segunda Guerra Mundial, principalmente por ela ser judia e ter sido colocada em campo de concentração, e ela só se salvou graças a dois relacionamentos dela. Um com quem foi depois o marido dela, o Kruger, e o outro por causa do professor de filosofia dela com quem ela teve um caso, que foi o Martin Heidinger, que era ligado ao exército alemão. Senão, ela não teria se salvado, em definitivo. Mas ela tem uma relação mais profunda com a questão da Segunda Guerra, porque anos depois, morando, se não me engano, em Nova Iorque, ela é convidada pelo New Yorker, que é um dos jornais da época, para cobrir o julgamento de um ex-soldado nazista, que era o Eichmann, que inclusive estava foragido. Olha que interessante, o cara veio se esconder aqui na Argentina, hein? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas a Argentina foi o principal palco para o movimento alemão do Reich, fora da Alemanha. O país que mais teve movimento fascista pró-Hitler foi a Argentina. Ou seja, está explicado por que a gente não gosta deles. Então, nesse sentido, a Hannah Arendt é convidada para ir para Jerusalém, ele foi capturado na Argentina e levado para Jerusalém, julgado e enforcado, condenado a forco. E ela foi para Jerusalém para fazer essa cobertura. E o resultado disso é surpreendente, né? Surpreendente. Quem assistir o filme, e eu começo a aula com a tela do filme dela, né? Que tem o nome dela, Hannah Arendt, você fica impressionado, assim, com o resultado da saída dela para Jerusalém, toda a situação que acontece depois, que ela escreve e publica os artigos no jornal, né? De fato, é surpreendente, assim. Então, ela é uma filósofa que eu tenho muito apreço por ela, né? E que ela traz muitas, mas muitas contribuições. Tem uma outra obra dela, que é a obra que o texto mais menciona, que se chama A Origem do Totalitarismo. A Hannah Arendt, diferente do Foucault, que é um teórico do poder, mas pela via da teoria, ela é uma teórica da liberdade, mas pela via do poder. Ou seja, ela analisa a liberdade a partir da noção de poder que se concretiza, que se materializa pelo viés do totalitarismo. E aí, como a Hannah Arendt, ela é uma filósofa política, infelizmente, pessoal, eu não posso deixar de usar como exemplo os movimentos que vêm acontecendo no Brasil, mas principalmente no 7 de setembro, em relação à deposição de um dos três poderes, que é o poder judiciário na pessoa do STF, no sentido de que isso seria a fronteira final, já que o legislativo no Brasil é uma massa espessa, densa de manobra, né? Então, não haveriam limites mais para a atual conjuntura ascender ao poder de uma maneira totalitária. Então, isso precisa ser muito bem frisado, né? Então, está aí o livro mencionado, que é As Origens do Totalitarismo, um livro fantástico, eu não tenho ele fisicamente, eu li esse livro no Kindle no ano passado, justamente quando eu estava ministrando o Hannah Arendt, e em 2019 eu li A Condição Humana. Tinha feito um trabalho na faculdade sobre o livro, mas não tinha lido completamente o livro, li em 2019. Eishman, em Jerusalém, um livro fantástico, eu li ele há alguns anos, e fantástico porque ela vai fazendo toda a análise dela sobre o Eishman, né? O Eishman aparece aqui na capa do livro, que é um recorte da filmagem que foi feita na época, e é muito interessante perceber que a conclusão desse livro, né? Ela é uma conclusão bastante interessante. Eu vou trocar a conclusão em miúdos, e aí a gente já vai entrar no texto, tá? Para Hannah Arendt, o mal é banal. O que que significa dizer que o mal é banal? É aquilo que o Franklin Leopold coloca no vídeo, né? Uma dona de casa, uma pessoa absolutamente comum, ela é capaz, e aqui a gente percebe uma aproximação da Hannah com o Foucault em relação àquela questão da microfísica do poder, né? O poder está não só nos grandes que aparentam de ter o poder, o poder não está só naqueles que são totalmente violentos, né? O poder, ele está em cada um de nós, e é como se a Hannah Arendt, ela traduzisse isso para nós de uma maneira muito interessante, porque ela vai dizer assim, olha, uma dona de casa, uma pessoa comum, qualquer pessoa, é capaz de cometer uma atrocidade, ou de favorecer o acontecimento de uma atrocidade. Então, o que que significa isso? Significa que num país qualquer, como por exemplo o Brasil, pode acontecer em qualquer época de um grupo de pessoas de qualquer um segmento social começarem a acreditar que uma determinada personalidade pode resolver absolutamente todos os problemas do país, porque essa personalidade, ela é primeiro escolhida por Deus, segundo, ela tem o direito de ter todos os poderes, porque ninguém mais merece poder, e nesse sentido, nós precisamos fazer com que todo mundo apoie essa pessoa, e quem não apoiar, a gente vai comprar armas e matar essas pessoas, e elas não vão se opor ao poder. Nossa, professor, bem provável isso acontecer no Brasil, né? Eu acho. É tão distante, nossa, é mesmo, o senhor tem razão. Eu acho isso, assim, ficção, né? É ficção. Eu também acho, eu acho que é improvável. É como o retardado que ficou fazendo, nem se preparou para a entrevista, parece que nem conhecia a Hannah Arendt, né? É como ele ficou tentando indicar, né? Que a Hannah Arendt sonhava com democracia, não é nada disso, não é absolutamente nada disso, ele conseguiu destruir a imagem da Hannah Arendt. Há alguns anos atrás, não muitos, uns dois, três anos, em 2019, eu ainda trabalhava com um outro texto da Hannah Arendt, um texto escrito por ela mesma, em que ela analisava especificamente a questão da democracia grega, que é o primeiro assunto lá do vídeo do Franklin Eupoldo, né? E quando ela analisa, então, a democracia grega, a Hannah Arendt está pensando em uma estrutura totalmente patriarcal e totalmente alienante em relação aos direitos do cidadão. até porque o único que era cidadão na Grécia era o paterfamílias, ou seja, o pai de família que tinha dinheiro para sustentar a família e os escravos. Somente ele, somente o homem, o homem adulto com dinheiro tinha direitos na Grécia Antiga. Então, a Hannah Arendt em nenhum momento ela vai idealizar a democracia grega. O que ela está dizendo nas suas colocações, nos seus livros, seja nas origens do totalitarismo onde ela fala mais disso, mas na condição humana ela tangencia isso. Quando ela escreve sobre o Eikman ela também fala sobre isso. O que ela está dizendo é não existe uma outra possibilidade se não a democracia. E aí vocês vão dizer assim professor, mas a democracia é falha, professor. Por que o povo não sabe votar, professor? E aí ela vai dizer exatamente isso. Não existe democracia que não passe por uma formação educacional. Não existe democracia se as pessoas não se tornarem conscientes. Não existe democracia se você desde que você tinha cinco anos de idade sentar numa cadeira num banco de escola e ficar escutando coisas e não aprender a pensar nas coisas que você ouve. Você vai ter a a possibilidade de começar a apoiar qualquer idiota que se faça de salvador da pátria conforme aquela novela da Rede Globo que trazia Samutema um jagunço um homem absolutamente desprovido de qualquer elemento cultural como um herói de uma pequena cidade ou então um odorico paraguaçu qualquer que vai se colocar como a figura mais mítica e mais possível para uma administração pública. Então, com essa fala a gente inicia as nossas reflexões sobre Hannah Arendt. nascida em 1906 e vou brincar com a coisa agora morrida no ano que eu nasci 1975 O pensamento da filósofa Hannah Arendt não vai, embora ela seja uma teórica da política, pela via tradicional de assumir uma postura de direita ou de esquerda. Hannah Arendt ela consegue ser muito isenta em relação a essa questão. Então, ela não pode ser dita nem como liberal nem como conservadora e é justamente por isso que ela consegue a inimizade dos amigos dos compatriotas judeus dela e aí vocês poderiam perguntar mas hoje continua assim? Não, hoje não continua assim. A Hannah Arendt é muito bem vista no meio judaico hoje em dia embora grupos mais conservadores ainda mantém uma postura negativa sobre ela. Mas hoje ela é lida academicamente então isso faz toda a diferença na época ela foi lida como romance e aí realmente não funciona muito bem. É importante perceber que a Hannah Arendt é uma filósofa que escreve muito próximo de como Aristóteles escreve ou seja ela estabelece as teses e depois ela dá os resultados em a condição humana isso fica muito evidente ela escreve dessa maneira de modo que ela é uma filósofa de fato original. A Hannah Arendt tem uma originalidade na escrita dela que é fantástica ela não sai copiando A ela não sai copiando B ela cita A ela cita B mas ela tem um posicionamento que é específico dela e esse posicionamento claro ele é um posicionamento crítico a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso mas por exemplo quando ela escreve sobre educação e ela não escreve muito sobre educação ela escreve um texto um artigo sobre educação e nesse artigo ela vai dizer o seguinte olha a educação ela é muito ambiciosa em relação a pensar que ela pode ensinar as crianças para que as crianças possam se preparar para o futuro né então ela acha isso meio absurdo pelo seguinte fato como é que a escola vai preparar a criança para o futuro se a própria escola não sabe o que é o futuro né então ela vai dizer que a função da escola não é preparar para o futuro a função da escola é despertar nelas nas crianças o senso crítico é despertar nas crianças a a perspectiva de que elas precisam saber julgar tem um café que eu coloquei para vocês no café filosófico que eu pus lá na na aba da atividade da Hannah no class que vai falar especificamente sobre essa questão o Franklin trata disso quase no final né mas é uma questão muito central na Hannah a arte de julgar como é que você vai julgar uma situação como é que você vai julgar um governo como é que você vai avaliar as pessoas em quem você votou né então é isso que ela está colocando não é todo mundo aliás é a minoria que tem a condição de julgar politicamente principalmente na América Latina que nós somos extremamente apaixonados pela política pelo futebol e pelas amantes e nesse contexto nós somos incapazes na visão da Hannah lógico que ela não está falando para a América Latina eu estou transliterando o pensamento dela nós somos incapazes de ver a realidade nua e crua como a Hannah a arte quer como ela deseja como ela propugna na sua fala então de fato ela é uma teórica da democracia e ela quer pensar essa democracia para a Hannah o traço marcante então da modernidade é o esquecimento da política ou seja nós prontamente nos esquecemos da política nós não gostamos da política nós falamos eu detesto política eu não falo de política eu não gosto de política e a gente não acorda dessa cegueira não tira essas escamas dos olhos em relação ao fato de que a nossa vida é governada pela política né o Barbosa tem uma afirmação que eu acho fantástica quando o melhor nem é ele é o Platão olha só Platão e Sócrates né o preço que você paga por não se envolver em política é ser governado por idiotas Sócrates fala isso quando que ele fala isso na Grécia quando há 2.500 anos né então o cara já tinha essa visão de que se você não gosta de política não fala em política não pensa em política você vai passar a vida inteira sendo governado por idiotas fazendo más escolhas esse era o pensamento de Hannah que ela incorporou a partir do contexto grego de modo que ela não é uma idealista da política ela não é uma idealista da democracia ela só olha para a política e para a democracia e fala olha vocês tomam muito cuidado por quê? porque o mal é banal qualquer um pode ser mal e não saber que está sendo mal qualquer um pode defender um genocida sem saber que está defendendo um genocida e pode matar toda a família ainda que não mate fisicamente mata existencialmente a própria família os amigos e todo mundo que ele encontrar no Facebook nesse sentido ou no WhatsApp seja em razão do crescente emprego de tecnologias de violência que ela emprega o termo do Foucault ela está então apontando para o uso dessas tecnologias em relação aos totalitarismos de esquerda e de direita então ela não fala só de esquerda ou só de direita né e também fazendo uma análise econômica das sociedades operárias dos consumidores e assim por diante tá é a Hanna na sua trajetória ela em nenhum momento abandona o pensamento político todas as obras da Hanna Arendt que porventura nessa ou na próxima encarnação você vem a ler você vai perceber que a questão política está presente ali ela de fato é uma teórica da política e ela não é uma teórica da política simplesmente para pensar política a Hanna enquanto mulher enquanto representante do segmento filosófico e do segmento feminino como um todo a Hanna é uma fortíssima pensadora revolucionária só para alegrar vocês é um dado histórico da Hanna que é bastante interessante é o fato que ela foi expulsa do ensino médio justamente quando ela se revolta porque uma estudante negra foi impedida de entrar é nessa numa instituição não eu estou fazendo uma troca histórica ela foi expulsa do ensino médio porque ela se contrapunha algumas algumas formas de totalitarismo e mais tarde ela se contrapõe radicalmente em relação a essa questão de uma jovem negra ser expulsa da universidade simplesmente porque era negra impedida de entrar na universidade simplesmente porque era negra né então me parece que o pensamento dela é um pensamento muito atual para nós né e aí eu trago um um pequeno vídeo do Leandro Karnal que nos ajuda a pensar um pouquinho essa questão dos totalitarismos tá então todos nós somos capazes de odiar e todos nós somos capazes de fazer com que uma grande parcela social seja destruída seja por conta de questões de saúde seja por conta de questões financeiras seja porque eu odeio o pobre seja porque eu odeio o negro seja porque eu odeio o índio porque eu odeio a mulher porque eu odeio a criança porque eu odeio o trabalhador porque eu odeio o funcionário público então por conta disso Hannah Arendt vai dizer que o totalitarismo ou seja uma única forma de poder em detrimento da democracia e aí eu cito um outro pensador não me lembro agora o nome mas que ele vai dizer que o fascismo é uma cadela que está sempre no cio ou seja quando você se distrai um pouco principalmente na América Latina o fascismo e o totalitarismo estão ascendendo de novo ao poder tá e aí na obra As Origens do Totalitarismo a Hannah ela evidencia que a política estava em vias de desaparecer no mundo contemporâneo tem um videozinho do Felipe Cavenari que vai falar o que teria acontecido no mundo se o Hitler tivesse vencido a segunda guerra então ele vai grosso modo né ele vai dizer assim que basicamente hoje nós teríamos dois poderes no mundo seria o poder alemão e o poder chinês né que seriam os dois grandes é os dois grandes impérios do mundo hoje e por falar império eu faço menção na semana do 7 de setembro a aquela cidade que estendeu uma bandeira do país da época do império ou seja é é uma evidência muito clara dessa questão que a Hannah coloca em as origens do totalitarismo quando ela vai dizer do risco da política desaparecer quando ela fala o risco da política desaparecer ela necessariamente está falando da questão da democracia né eu só faço menção a vocês futuros advogados juízes promotores desembargadores etc que se a política desaparecer se a democracia acabar é vai ser muito difícil uma boa parcela das das profissões ou dos profissionais de algumas áreas inclusive da área jurídica sobreviver sobreviver no sentido de que a democracia é um pressuposto básico para a atuação do profissional liberal tá os resultados então da análise da Hannah Arendt eles giram em torno da questão de que o totalitarismo ele se constituiu numa forma de dominação sem precedentes históricos e o caso clássico disso é justamente o caso do Hitler né ou seja a ideia de um partido único de um governo único de um presidente único que mande sozinho e que vai então construir um calypso ou seja uma política secreta como como dizia o Leandro carnal e apenas uma forma de governo na qual a vontade do líder é a única vontade que prevalece então do que que a Hannah Arendt está falando a Hannah Arendt ela especificamente está falando da arbitrariedade que é o uso da liberdade sobre a liberdade dos outros de modo a excluir a liberdade dos outros então o texto diz que a arbitrariedade com que se escolhem e se punem os que são considerados inimigos de um regime totalitário abole radicalmente a liberdade humana como nenhuma tirania fora capaz antes nas tiranias ainda era necessário ser pelo menos inimigo presumido do regime para ser punido ao passo que no totalitarismo o inocente e o culpado são igualmente indesejáveis então parece que é um dos pontos mais fortes do texto quando ela vai falar justamente dessa questão da arbitrariedade como eu disse a Hannah Arendt esteve nos campos de concentração e ela de fato viveu os horrores da segunda guerra mundial e ela se salvou por muito pouco então sobre isso ela vai dizer que as leis positivas deixam de ser restrições e proibições o terror aplicado pela política secreta nos campos de concentração nada mais é do que o resultado da aplicação imediata no corpo dos indivíduos então aqui a gente vê fupor novamente das leis ideológicas fundamentais o terror é a legalidade quando a lei é a lei do movimento de alguma força e não da democracia sobre a humana ou seja na natureza e na história então a Hannah Arendt está pensando nessa questão do ex-facelamento do Estado é a grosso modo nós poderíamos dizer por exemplo que de 10 anos mais ou menos para cá ou seja do governo Dilma para cá em especial tá a gente vive por conta do estrangulamento econômico que vem da crise de 2008 nos Estados Unidos a gente vive um desmonte da estrutura estatal do país então todo o país por menor que seja ele depende economicamente dos outros países e quando economicamente esse país não está bem ele sofre inevitavelmente um estrangulamento político um estrangulamento social um estrangulamento democrático por quê? porque todos os setores mas em especial a educação ela é prontamente afetada a Hannah Arendt também vai dizer que foi nesse contexto dramático que é o contexto da primeira e segunda guerra mundial que milhões de pessoas se viram privadas de um lugar próprio no mundo ou seja de uma pátria então elas são despatriadas e aqui ela está falando especificamente dos judeus que foram expulsos da Alemanha os que deram sorte e os que não deram sorte foram mortos nos campos de concentração e aí eu chamo atenção para vocês de vocês para um videozinho que eu coloquei lá no class de dois minutos que mostra um grupo de judeus nus sendo colocados por pessoas de bem pessoas bem vestidas de terno e de taê em um caminhão tipo frigorífico e depois de ligado esse caminhão o sistema de escapamento dele é colocado dentro de onde estão os judeus para que eles sejam mortos por asfixia ali dentro pessoas de bem pessoas socialmente bem aceitas pessoas que chegam em casa e tiram até o sapato para não acordar o gato ou o cachorro e que estão ali presenciando aquilo e não fazem nada porque não acham que a vida do judeu é uma vida humana assim como essas mesmas pessoas de bem inclusive religiosos achavam no Brasil colônia que o negro não tinha alma então são essas questões que incomodam demais a Hannah Arendt falando então do livro A Condição Humana o texto tangencia alguns aspectos desse livro e em relação à questão da Condição Humana a Hannah Arendt ela em vez de associar seu pensamento a tendências do liberalismo político contemporâneo ela apresenta uma crítica vigorosa à modernidade e ao Estado então aqui eu preciso recordar a vocês o que eu dizia nas primeiras aulas de Nietzsche quando o Nietzsche vai dizer e o Foucault vai dizer e a Hannah Arendt vai dizer e todos que nós vamos estudar nesse semestre vão dizer que a modernidade ela deu ruim ela deu errado ela não cumpriu a promessa que ela fez quando ela matou Deus quando ela tirou a religião como um elemento de manutenção e construção da ordem social e colocou o Estado e a economia e o capitalismo num lugar para tentar resolver as questões da humanidade ela não fez isso e para piorar ela gerou duas guerras que mataram milhões de pessoas então essa questão do Estado como um promotor do bem-estar social é uma questão que foge absolutamente da modernidade a modernidade não dá conta de lidar com a ideia de bem-estar social e a prova disso é justamente essa briga constante entre republicanos e democratas entre conservadores e progressistas entre liberais entre grupos sociais segmentos culturais segmentos de gênero e etc e etc e etc a Hannah então ela volta a sua atenção para as sociedades democráticas liberais e essas sociedades liberais elas justamente estão muito preocupadas em pensar a questão da transformação da sociedade numa espécie de administração burocrática e aí vale lembrar que para ela o Eichmann esse soldado alemão que capturava judeus e mandava para os campos de concentração ele era um burocrata ou seja ele estava simplesmente fazendo o seu trabalho e foi isso que ele argumentou e foi isso que os os prisioneiros no julgamento de Nuremberg que eu acredito que você já deve ter ouvido falar que eram ex-soldados de Hitler também argumentaram ou seja eles estavam simplesmente cumprindo ordens fazendo o seu trabalho ela vai contra essa ideia de que a burocracia então seja algo bom o Estado para Hanard ele é econômico e se no primeiro caso a liberdade fora totalmente aniquilada principalmente nas guerras no caso das democracias representativas como a nossa fundadas no sistema de partidos políticos ela tenderia restringir ao mínimo do mínimo do mínimo na medida em que o espaço público se transforma então em um mercado de trocas e quem tem dinheiro paga os melhores advogados quem tem dinheiro compra as melhores sentenças e quem tem dinheiro compra os resultados de vestibular e aí a desigualdade social ela se torna cada vez maior e aí a criminalidade social também se torna cada vez maior porque uma vez oprimido o cidadão ele vai buscar subterfúgios para sair da situação de opressão o Karl Marx já previa isso quando Karl Marx ele vai dizer que toda toda a estrutura social tem uma contradição e uma hora essa contradição vai aparecer né então a Hannah Arendt ela não foi uma teórica tradicional como já foi dito justamente porque ela pensava que todo problema residia na questão de uma visão pessimista e catastrófica da sociedade então a visão dela era pessimista e catastrófica no sentido de que ela não vê um futuro muito bom para a humanidade muito pelo contrário ela vê um futuro que é na realidade um retorno a Hobbes quando Hobbes vai pensar a guerra de todos contra todos né então para a gente entender quem foi Hannah Arendt Hannah Arendt ela é uma filósofa de fato moderna embora ela não goste de ser chamada de filósofa ela é aluna de Heidinger que é um teórico do existencialismo e como eu disse um soldado de um soldado não é um filiado ao exército de Hitler né e ela é alguém que pensa a modernidade mas a partir do contexto da da democracia grega porque ela acha que o contexto da democracia grega não que seja uma saída para nós é impossível tanto a gente retornar ao contexto grego de democracia como a gente achar que a democracia grega ela era perfeita ela não era perfeita então a Hannah Arendt ela está pensando uma política que seja no mínimo do mínimo uma política um pouco mais sensata e a partir de uma possibilidade de verdade de cada um dizer a quem pensa mas principalmente de cada um saber dizer aquilo que vai pensar então vamos lá o vídeo pessoal professor quando ele fala pensar é sem corrimão é a gente pensar sem a ajuda de ninguém pensar por si próprio pensar por si próprio é o que ela vai chamar de a capacidade de julgar nós precisamos ter a capacidade de julgar de julgar o que? de julgar tudo tudo meu pai é bom minha mãe é boa ou não é meus professores são bons realmente né ou não são bons é meu chefe é bom ou ele não é bom meu emprego é bom ou ele não é bom por que que não é bom né as pessoas têm muita dificuldade disso as pessoas pensam pelo que os outros pensam numa discussão se alguém é um pouquinho mais falador não precisa ser inteligente não se é um pouquinho mais falador ele consegue levar o grupo inteiro só porque ele é um pouquinho mais falador né então assim eu acho que não tem nada mais difícil do que você pensar sem corrimão no século XX porque o século XX é um século XXI é um século em que as pessoas leem muito mas elas não leem aquilo que realmente seria um corrimão interessante pra elas aquilo que realmente seria um referencial teórico importante pra elas então é muito difícil pensar no século XXI principalmente pensar sem corrimão entendeu a vida ativa para Hannard os regimes totalitários expuseram duas fragilidades centrais nos regimes democráticos que são a crença de que o povo na sua maioria participa ativamente do governo isso é uma mentira e a de que as massas neutras desarticuladas constituem apenas um silêncio de fundo para uma vida política da nação então aqui a Hannard está emprestando o pensamento de Marx porque ela está dizendo justamente que existe uma contradição entre a participação política a gente não tem participação política isso é uma mentira né mas a gente não está totalmente em silêncio como vai dizer aquela música do Ivan Lins estamos atentos estamos nas ruas quebrando as cadeias para que? para sobreviver sim ele canta então política virou dinheiro eu poderia colocar isso aqui na forma de uma pergunta política virou dinheiro? sim política virou dinheiro por que? simples suponha que a gente um dia esteja vivendo em uma forma de governo totalitário que privilegia os ruralistas por exemplo e os empresários e aí a gente vai ter uma eleição e aí eu como ruralista ou como empresário eu vou dizer o seguinte olha eu nunca ganhei tanto dinheiro como eu estou ganhando nessa situação porque suponha que o preço eu crio gado então o preço da carne subiu muito ou então eu eu produzo grãos e o preço do grão subiu muito ou então eu comercializo combustível e o preço do combustível teria subido muito e aí eu quero que continue assim porque afinal de contas não importa o interesse coletivo importa o meu interesse então aí eu faria de tudo para que esse sistema totalitário continuasse inclusive como um bom cidadão como um cidadão de bem eu empregaria boa parte do meu dinheiro não tudo obviamente nem a maioria dele para comprar votos na próxima eleição de 2052 alguma coisa assim né então de fato o que nós teríamos aí nesse contexto é uma manutenção do totalitarismo na qual a política virou dinheiro e isso acontece e isso acontece em todas as campanhas municipais quem define as campanhas municipais é quem dá dinheiro para os candidatos darem gasolina para o povo e para os compradores de votos comprarem votos arend arendi recusa as correntes políticas liberais porque elas tendem a pensar as relações entre política e liberdade a partir da concepção de que quanto menor for o espaço destinado à política tanto maior será o espaço destinado à liberdade e isso não é verdade política e liberdade para a Ana arendi elas se não são uma coisa só elas andam juntas porque você não faz política sem liberdade e não existe liberdade sem política o que se enfatiza então nessa fórmula é a questão da liberdade em relação à própria noção de política potencialmente as massas existem em qualquer país e constituem a maioria das pessoas neutras politicamente a massa é quem não pensa politicamente em antropologia e sociologia um grupo desse grupo estudou isso também o traço que melhor caracteriza as massas é a sua desarticulação e desinteresse pelo mundo comum e por si mesmas a perda desse vínculo comum então significa a perda do vínculo que estabelece entre homens e mulheres a noção de comum unidade ou seja a noção de que eu pertenço a uma sociedade e eu sou responsável por essa sociedade e portanto eu preciso pensar filosoficamente eu preciso pensar racionalmente eu preciso pensar criticamente sobre quem de fato pode estar no poder e o que essa pessoa de fato vai fazer por essa comunidade então ela chama esse contexto de uma moderna alienação do homem em relação ao mundo o homem ele é pra ela um animal político mas ela entende que a animalidade ela se sobrepôs a questão da racionalidade o homem se tornou incapaz de pensar o contexto político ele age simplesmente pelos seus instintos mais primitivos que são os instintos de sobrevivência quando você tem o mal mal isso aí é uma coisa esmagadora então essa é a questão qualquer um de nós emana poder como diria Foucault e qualquer um de nós também pode perfeitamente sendo judeu entregar um outro judeu para continuar vivo e não sendo judeu entregar um vizinho que nos ajudou ao longo da vida toda e que a gente vai entregá-lo simplesmente por ser judeu ou por ser qualquer outra coisa então é disso que a Hannah está dizendo o que importa é discutir aqui a ideia que se sobrepõe a partir do século XIX de que o homem deixou de ser interpretado como um ator político e como um fabricante de objetos duráveis para se tornar então um trabalhador constante e empenhado na manutenção do ciclo vital de uma sociedade que se tornou tremendamente uma sociedade de consumo ou seja o mundo se tornou artificial o mundo não se confunde com a terra ou com a natureza concebidos como o terreno em que os homens se movem e do qual atraem a matéria da qual fabrica a sua própria sobrevivência o mundo nada mais é que uma realidade apocalíptica na qual nós não temos nenhum controle sobre as pragas que nos sobrevêm e quando Hannah Arendt diz pragas ou eu digo praga eu não estou pensando no coronavírus eu estou pensando nas pragas políticas que nos sobrevêm e talvez por isso o Barbosa vai dizer que os políticos e as fraldas devem ser trocados frequentemente principalmente quando começam a feder muito cedo ou quando de fato a fraude está cheia e você precisa substituir em um sentido político mais restrito o mundo é também aquele conjunto de instituições e leis que é comum e aparece a todos e que por ser um artefato humano ou seja uma criação humana o mundo assim como a religião assim como a política assim como a educação são criações humanas está sujeito então ao desaparecimento a obsoletização e a destruição de si próprio enquanto estrutura social o mundo comum deixa de ser o centro dos cuidados das preocupações do homem e compreende os trabalhadores e o mundo passa a ser simplesmente um local de subsistência e aí ela fala das democracias instáveis de sua análise do totalitarismo Arendt guardará a certeza de que o mundo está sujeito ao próprio desaparecimento nas situações em que se abala o caráter de permanência e estabilidade na esfera pública das instituições políticas que constituem o espaço entre o que se unifica e o que separa o próprio ser humano para Hannah Arendt então nós todos somos alienados nós sofremos uma dupla alienação uma alienação social que é a falta de consciência da realidade social e uma alienação de nós próprios ou seja nós não temos consciência de fato de quem nós somos e aqui ela retoma então a crítica de Karl Marx justamente porque ela vai pensar o homem apenas como um animal que trabalha apenas como um animal que foi propositalmente alienado pelo capitalismo para não pensar a política porque que o homem trabalha tanto para que ele não seja capaz de estudar e portanto para que ele não tenha uma consciência política se eu estou aqui na faculdade Quirinópolis fazendo um curso de direito simplesmente porque eu quero um diploma para atuar como advogado para estar no concurso essa minha formação ela vai ser uma formação alienante por quê? porque ela é uma formação tecnicista ela simplesmente forma você para o mercado de trabalho uma formação que só forma você para o mercado de trabalho é uma formação que te aliena que não te faz pensar politicamente socialmente culturalmente e assim por diante mas é a própria Hannah Arendt que vai dizer que eu já estou terminando tá pessoal que existe uma revolução possível né então ela vai dizer que o nascimento da política não se dá prioritariamente a partir do trabalho e sim a partir da atividade do próprio ser humano para a autora a ideia de homem criando a si mesmo a qual constitui a própria base do humanismo de esquerda implica uma rebelião impossível e indesejável contra o próprio fato da condição humana ou seja como é que eu vou me revoltar contra o sistema que é a minha própria sobrevivência então nada é mais óbvio do que a afirmação de que o homem não deve a sua existência a si mesmo como membro de uma espécie como na condição de indivíduo então dificilmente nós vamos assistir uma grande revolução e aí a Hannah Arendt tem uma afirmação que é muito interessante porque ela vai dizer que o mais apaixonado revolucionário torna-se um burocrata no dia seguinte ao assumir o poder de modo que política virou burocracia na visão da Hannah Arendt política em absoluto é um objeto de transformação social muitos políticos que nós temos hoje ascenderam ao poder por conta da sua participação da União Nacional dos Estudantes ou então nos sindicatos de trabalhadores de um modo geral e no dia seguinte a chegarem no poder esqueceram totalmente quem eles eram de onde eles vieram e porque eles estavam ali em relação a própria luta política a Hannah Arendt de fato ela se coloca contra essa perspectiva elitista uma perspectiva que faz com que as pessoas elas acreditem de verdade que só elas merecem estar vivas que só elas merecem ser felizes que só elas merecem comer carne que só elas merecem então uma educação que seria supostamente uma educação de qualidade luxo é uma felicidade adicional que só é capaz de usufruir uma vez que as exigências do processo vital tenham sido satisfeitas então a Hannah Arendt se coloca como uma crítica em relação às elites a casa em que Hannah Arendt cresceu foi um ambiente de erudição espaço de movimentos políticos e culturais frequentada por importantes figuras da época de um dia Hannah Arendt estudou em escola alemã clássica e depois teologia cristã brilhante aluna mas rebelde foi expulsa no ensino médio Heidegger teve intenso envolvimento intelectual e afetivo orientada por Karl Jaspers fez sua tese sobre o amor em Santo Agostinho embora nunca tenha sido marxista casa-se com Heinrich Blucher o militante comunista nunca fora ligada ao judaísmo até a ascensão de Hitler quando passa a ser militante e política de causas judaicas presa foge para a Suíça segue para Paris e finalmente aos Estados Unidos onde passa a viver escreve Origens do Totalitarismo em que trata da experiência política europeia dos séculos 19 e 20 em A Condição Humana procura entender a política do século 20 e recuperar a luz de um mundo público que já tivera vigor na Grécia e especialmente na Roma Antiga já fechando a fala ela vai dizer que a principal marca do século 20 é não ter não existir mais um espaço público uma ágora um local onde as pessoas de fato possam discutir politicamente o futuro delas o que existe no século 20 é um jogo de interesses de modo que a gente não pode na visão dela ser apenas um comedor de arroz e feijão se bem que hoje a gente escolhe comer arroz ou feijão não dá pra comer os dois a Arendt jamais pretendeu reduzir o trabalhador ao plano de pura animalidade o trabalhador não é um animal mas o capitalismo reduzido a essa condição ela trata então de recordar que todo homem em si mesmo pode agir e pensar politicamente sem o rimão para ela o mundo se tornou pequeno e sobre ele saltita o último homem que a tudo torna pequeno também ou seja o capitalismo nos emburreceu politicamente e a gente acabou se tornando então meros conformados políticos a questão está justamente no mundo que primeiro matou Deus agora matou a política e só a economia interessa de fato e aí Hannah descobre a questão da banalidade do mal ou seja o mal ele é banal ele está presente no meio de nós ainda que a gente insiste em não ver ele está cada vez mais ascendendo ao poder as pessoas elas não sabem votar a maioria delas não sabe votar a maioria esquece quem votou a maioria não faz uma análise crítica mas fica igual cachorro louco na rede social defendendo seu político e seu ladrão de estimação e por conta disso a sociedade ela acaba vivendo uma espécie de apatia política ou seja o povo é excluído da cena pública e política e torna-se novamente o privilégio de poucos ou seja apenas quem tem poder econômico decide o futuro da própria política do seu país do seu estado do seu município da sua empresa e assim por diante então ela vai dizer que um estado conselho desse tipo para tal princípio de soberania fosse totalmente discrepante seria admiravelmente ajustado as mais diversas espécies de federações no sentido de que esse estado atenderia apenas as necessidades das elites e não a própria atenderia de que atenderia